Ação arriscada, perigosa ou fora de comum, acontecimento extraordinário ou imprevisto. Estas são as duas primeiras definições de aventura do dicionário de língua portuguesa da Porta Editora. Jogos, esta definição é muito vaga. Há muitos outros géneros que encaixam perfeitamente bem na categoria da aventura, daí ter muitos subgéneros. Uma pacata obra onde a principal ação do jogador é andar, os intitulados Walking Simulators, pode muito bem ser uma aventura, não acreditam? Primeiro tem Dear Esther, Gone Home ou Hilariente de Stanley Parable. Já um atirador na primeira ou terceira pessoa, cheios de cinemáticas, é bem mais evidente e fácil de classificar como uma aventura. Aliás, pela definição que transcrevi do dicionário, uma grande fatia dos jogos encaixa aí. Ultimamente, o que faz dos jogos uma grande aventura já não são só as suas mecânicas. Mas principalmente a sua narrativa. Algo maduro ou pelo menos bem desenvolvido com ramificações, sejam elas escolhidas ou não pelo jogador. Isto é o que interessa-me tanto nos videojogos. Mundos onde nos perdemos rumam um destino ainda por desvendar. Sejam eles descobertos por uma multitude de ações ou por um simples caminhar para o desconhecido. Harold Halibut, do estúdio Slow Brothers, da Alemanha, com a data de lançamento ainda não definida e previsto para PC, Playstation e Xbox. Segundo conta a portora germânica, sediada onde se realiza a Gamescom, Colónia, Harold Halibut começou numa conversa durante um jantar, no longínquo ano de 2012, sobre o amor que os membros da equipa sentem por jogos narrativos e stop-motion. Uma técnica usada por cineastas em filmes de animação, com a mais recente reinterpretação de Pinóquio por Guillermo del Toro. Por isso não demorou muito até que fossem construídos cenários do tamanho de casas de bonecas e as próprias marionetas. Será precisamente este mundo tátil, feito de metal, tecido, madeira e plasticina, a atração principal do jogo. Esta narrativa retrofuturista verá Harold a explorar uma nave espacial do tamanho de uma pequena cidade, submersa no oceano extraterrestre à procura do verdadeiro significado de lar. Esta história passa-se 250 anos depois da Guerra Fria. que levou uma nave a escapar-se do planeta Terra, para preservar a raça humana. Deverão os habitantes desta nave procurar um planeta mais seco? Ou devem conformar-se com o presente, sem pensar nas consequências do seu futuro subaquático? São respostas que o protagonista de Harold Halibut deverá responder na sua jornada de descoberta interior. Só espero que o jogo ainda chegue este ano, dado que já vai com mais de uma década de produção. Everyone wants to go back, but... Yeah, it'll take a while, right? Too long. Haven't you been craving some adventure? Oh, sure, but... What if I get the adventure wrong? Glitched, dos N-House Studios, dos Estados Unidos da América, com data de lançamento ainda não definida, e previsto para PC, Switch, Playstation e Xbox. Os melhores exemplos de videojogos ricos em boas narrativas são os RPG. Quem passou dezenas ou centenas de horas em Skyrim sabe que esta é uma verdade incontestável. Por isso não me admirei quando escolhi um RPG para este décimo lote de Walberg dos Silêncios, com os jogos focados na narrativa. Este RPG, Glitched, tem como base um erro, o chamado glitch dos programas ou softwares de computadores, que aparece no mundo próprio do jogo e permite à personagem principal que dê conta da presença do jogador. Isto é algo muito interessante, pode dar para o torto ou ser muito bem implementado e fazer desta experiência algo único. As funcionalidades-chave do jogo incluem, obviamente, escolhas feitas pelo jogador que influenciam a narrativa e a própria construção da personalidade da personagem principal. Estas escolhas também vão definir os poderes que Gus, nome do nosso protagonista, terá e como é que os outros reagem à sua presença e a ações que desempenha. Visualmente basta observarem o pequeno trailer, The Glitched, e as transportantes para jogos como Earthbound, onde temos um grupo que nos acompanha na nossa aventura para salvar Soren, cidade à beira da destruição por causa dos glitches do jogo. No ano, com tão bons jogos RPG a serem lançados, seria uma pena glitched ser ofuscado pelas suas gigantes sombras que projetam. Contudo, SiraStan parece ser mais uma excelente escolha. Alma, a Detective Noir Story, dos Sinam Games, da Alemanha, previsto já para 11 de setembro de 2023, no PC. Se há narrativas que são boas, são policiais com uma boa dose de mistério. Alma, San A.M. Games, convida-vos já em setembro a vivenciarem a história de Judith, numa graphic novela interativa. Judith é uma ex-detetive que teima e não esquece ser o antigo caso que ficou por resolver, onde descobrirá uma conspiração a nível internacional. Alma, a Detective Noir Story, procura dar-vos a expressividade e personalidade de Judith com uma grande variedade de escolhas de diálogo e opções de interação, desenhando assim uma Judith complexa e com um grande caráter. Obviamente o jogo será centrado em puzzles de dedução, ou não fosse este jogo com detetive no nome. Não faltarão assim várias mecânicas de investigação para que consigam encaixar todas as peças do puzzle, ou seja, cabe-vos a vocês interpretar todas as vossas provas e pistas que encontrarem. O aspecto do jogo não podia ser melhor, com um grafismo que replica as bandas desenhadas norte-americanas dos anos 90. Alma, apesar de ser o primeiro título da San A.M. Games, tem toda a aura que nos faz satisfazer com uma rica e complexa narrativa, com muito mistério e dúvida, que o colocará no jogador para se sentir um detetive de ficção hard-boiled. Felizmente, já não falta muito para o jogarmos. Do you call me back, Judith? Do you call me back, Judith?